E a segunda fase da campanha de vacinação contra a febre aftosa já começou em Roraima. Rondônia e Amapá são os próximos estados, com a vacinação começando em 15 de outubro. A imunização no restante do país está prevista para novembro. A gente conversa agora com o repórter Paulo La Sálvia, que tem ao vivo mais informações sobre a campanha. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. O único estado do país onde os produtores não precisam vacinar os animais é Santa Catarina. Em todos os outros estados, eles vão obedecer a um cronograma de vacinação que termina no dia 15 de dezembro. Quem vai conversar um pouco com a gente sobre o assunto é Plínio Lopes, do Ministério da Agricultura. Boa noite, Plínio. Plínio, por que a região nordeste, os estados da região nordeste, eles estão chamando a atenção do Ministério da Agricultura nesta etapa da vacinação neste ano? Boa noite. A região nordeste, principalmente a região semiálida, está sendo acometida por uma das secas mais graves dos últimos anos. Isso, como dificulta o manejo dos animais na hora da vacinação, nos chama a atenção para divulgar com o produtor, insistir com o produtor sobre a importância de vacinar os seus animais contra a febre aftosa no período estabelecido e comunicar o serviço oficial. Além disso, o Ministério da Agricultura, juntamente com os serviços oficiais daqueles estados, está fazendo uma avaliação de circulação viral, um inquérito sobre o epidemiológico, com vistas a declarar a região como zona livre de febre aftosa. E precisa manter nessa região índices de vacinação satisfatório para conquistar esse status. Qual que é a precaução que os produtores devem ter na hora de vacinar os seus animais? A primeira atenção que o produtor deve dar é ao produto, à vacina que ele vai adquirir, a qual precisa ser adquirida em revendas de produtos veterinários registrados no serviço oficial. Deve atentar para o transporte dessa vacina em gelo, garantindo a qualidade do produto e, por fim, fazer uma aplicação adequada do produto no animal. Atentando para o manejo com o menos estresse possível dos animais, trabalhando nas horas mais frescas do dia e movimentando o mínimo possível esses animais e fazendo a aplicação com equipamentos devidamente higienizados e da dose correta da vacina, que é 5 ml, principalmente na tábua do pescoço, que é o local ideal para aplicar a dose de vacina. Muito obrigado pela entrevista. É bom lembrar, Renata, que a meta do Ministério da Agricultura é vacinar cerca de 150 milhões de animais contra a febre aftosa neste ano.